E aí, broca, let's go, não vou não be playing Payday 2 for today, let's go for it This game is amazing soon, as you know for now, it's gonna be Payday 3 soon, really soon, so let's go for it Fala galera, beleza? Vamos de Payday 2 hoje aí, né? Cês podem ver aí que em breve vai ter o Payday 3, vai lançar o Payday 3 aí Esse jogo é brabo, cara Vamos nessa Eu não sei quem tirou os policiais, mas eu tenho boa informação confirmando que eles não sabem quem está no prêmio They'll be expecting a routine raid on a possible drug operation Give them a warm welcome Taste them to get their intel right I will give you my own I will give you my own I will give you the best of me They're on the roof I'm gonna call you the best of me Save us yourself You gotta me get back And you're on the roof I'm gonna tell I'll just say I'll be pointing to the front I will give you my own I will give you my own Watch your back 10 Sovereign it for me Help O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.